Música Boa noite pessoal, eu sou Ivan Reis daqui da ilha de Veracruz, Itaparica eu sou do grupo BHD Dance daqui do Riachinho a gente se encontrou todos os sábados passei o único grupo de dança a partir de 5 horas da tarde pra poder ensaiar, pra poder te apresentar a gente somos do grupo bem seculturalizado a gente tem preconceito com nada pode ser lésbica, pode ser gays a gente não importa mas estamos aqui sem presente em qualquer momento se você quiser ver a gente a gente está no Riachinho a partir das 5 horas da tarde, dia de sábado ok? Valeu, muito obrigado Música 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 Flávio Silêncio Música 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 Música